Eu tô ficando maluco, eu tô ficando maluco Cadê um novo episódio do circo digital? Cansei de ver fanáticos fazendo vídeos e mudando a história Quando vai sair um novo episódio do circo digital eu não aguento esperar Eu tô ficando maluco, eu tô ficando maluco Cadê um novo episódio do circo digital? Falam que a pune vai fugir, falam que o jazz vai ficar bonzinho Falam até que a raga vai ser abstraída, se não apareceu no episódio que você é abstraído Eu tô ficando maluco, eu tô ficando maluco Cadê um novo episódio do circo digital? Eu tô ficando maluco, eu tô ficando maluco Cadê um novo episódio do circo digital? Eu tô ficando maluco, eu tô ficando maluco Cadê um novo episódio do circo digital? Eu tô ficando maluco, eu tô ficando maluco Cadê um novo episódio do circo digital? Eu tô ficando maluco, eu tô ficando maluco Cadê um novo episódio do circo digital? Eu tô ficando maluco, eu tô ficando maluco Cadê um novo episódio do circo digital? Eu tô ficando maluco, eu tô ficando maluco Cadê um novo episódio do circo digital? Eu tô ficando maluco, eu tô ficando maluco Cadê um novo episódio do circo digital? Eu tô ficando maluco, eu tô ficando maluco Eu tô ficando maluco, eu tô ficando maluco Cadê um novo episódio do circo digital? Agora é sério, pessoal Alguém sabe quando vai sair um novo episódio do circo digital?